Simão, eu queria que você falasse um pouquinho o que é mais difícil nessa pré-temporada, onde está todo mundo ali se conhecendo, essa questão do entrosamento mesmo, você é bem experiente. Primeira passagem aqui pelo Rio Grande do Norte, o que é mais complicado nesse início de treinamento? A primeira é entrosar, alguns jogadores a gente já conhece, jogar contra, outros a gente já jogou junto, mas o grupo foi muito bem montado, é um grupo muito forte, manteve a base de um time campeão, isso é importante, o ABC é grande, tem uma torcida apaixonada, primeira vez aqui no Nordeste, mas conheço aqui o ABC, conheço a história do clube e sei da grandeza que é vestir essa camisa, então é tentar ajudar com experiência, ajudar os meninos que estão subindo também, para a gente formar um time além de competitivo e forte, que é o que as competições vão exigir esse ano, principalmente um time que se dê bem, que corra, que lute pelo outro, que se importe com o outro. Quando fui campeão na minha carreira, os grupos que eu trabalhei eram de grupos de amigos, de grupos que se importavam com o outro, que davam a vida dentro do campo pelo outro, num momento difícil e é isso que a gente vai tentar colocar aqui no ABC para esse ano e tentar marcar o nosso nome, o jogador só fica marcado num clube com título, com vitórias, com jogos expressivos e que marcam a memória do torcedor e é isso que a gente quer. Simão, a posição de goleiro é uma posição que é muito cobrada, a gente teve o caso do Matheus Nogueira na temporada, na verdade nessa temporada, que no início teve ali a desconfiança da torcida, mas depois conseguiu cair nas graças do torcedor, principalmente na reta final, ajudando e contribuindo com o acesso. Como é que você enxerga a sua chegada e principalmente ter que concorrer com o Matheus Nogueira por essa titularidade? Cara, o goleiro hoje vem sendo decisivo dentro dos jogos, não só com defesas, mas na orientação, na criação. O goleiro tem criado muito de trás, com passe, dando linha de passe, trazendo o time adversário para o campo de defesa da equipe e abrindo espaço nas costas. O Matheus é um grande goleiro, como tantos outros que passaram aqui, o Elton, Pedro Paulo, nas mãos do Pombo ali, do Janaílson, o trabalho deles ali é sensacional, cara, eu gostei muito, acho que eles vão me ajudar muito. Eu vim para ajudar o clube, principalmente, disputar a posição, claro, aqui dentro, mas respeitando a história dele aqui, o acesso dele, não só dele, mas do Matheus, outro Matheus também, que é um goleiro que vem crescendo já nessa pré-temporada, aprendendo bastante. E com trabalho, com dedicação, independente de quem jogar, a gente tem que se ajudar, tem que ser parceiro e procurar vencer. Procurar vencer, procurar ter um espírito de vencedor, não aceitar qualquer derrota ou qualquer cobrança que não vá ser com responsabilidade. A gente tem que saber que ali atrás a gente é fundamental, hoje, dentro de um jogo, mas que tem que ter o respeito e a parceria, independente de quem for jogar. Simão, 30 dias, você chegou depois, o trabalho forte continua, e se depender da experiência dos três, você tem tudo para dar uma grande alavancada, começar no Campeonato Estadual no dia 12 de janeiro. Os últimos anos vêm mostrando que os goleiros aqui têm se saído muito bem, né? Uma das coisas que pesou para mim vir para cá foi poder trabalhar com o Pombo, conhecer o trabalho dele, é um pouco diferente do que a gente fazia lá no Operário, mas os goleiros que estavam aqui foram muito bem, se destacaram, e é isso que eu quero para a minha carreira também, é voltar a estar em um nível alto como eu já tive e poder ajudar, como eu te falei. Independente de quem jogar, a gente tem que estar ali na parceria, porque um goleiro dificilmente troca. Então, o que está jogando representa os três e os três preparadores de goleiro, então o que está jogando tem que estar bem e quem está fora tem que estar pronto. Bom, Simão, como é que é para você? Estava há muito tempo já lá no Operário, acho que quatro temporadas, não é isso? Já tinha um bom tempo lá no Operário e agora ter essa troca, vai continuar na realidade de Série B, mas trocar de clube depois de tanto tempo, como é que é para você isso? Cara, eu tive uma história muito bonita no Operário, foram 148 jogos, quatro títulos, campeão brasileiro da Série D, da Série C, um clube que eu aprendi a gostar, aprendi a amar e que está no meu coração, mas eu precisava também buscar novos ares, como eu falei, trabalhar com pomo foi uma das coisas que pesou, o clube, o ABC tem uma torcida apaixonada, a torcida que cobra, a torcida que enche isso aqui e quando enche o frasqueirão, dificilmente alguém ganha aqui dentro, então essas coisas para mim me instigam a jogar num clube dessa grandeza. Eu estou muito feliz, muito feliz, do fundo do meu coração, estou muito motivado, trabalhando para caramba, o calor aqui está um pouco difícil, não está acostumado, mas está gostoso, acho que tem tudo para ser um grande ano, vamos passo a passo, vamos devagarzinho, tentar fazer um primeiro semestre bom, e para ser bom tem que chegar, chegar em final, chegar na Copa do Nordeste, se precisar dar tudo, a gente tem o exemplo do Marrocos aí, chegou numa semifinal de Copa, por que a gente não pode chegar também? Numa semifinal, numa final de Copa do Nordeste, numa Copa do Brasil e bater a história aqui, marcar o nome na história, é isso que a gente veio para cá, nem que para isso a gente precisa trabalhar mais e mais e estar focado 100% aqui, é isso que a gente quer. Como é que está a expectativa para a estreia, começando aí pelo estadual? A estreia sempre é mais complicada, principalmente quando vem muitos jogadores de fora, que não jogaram aqui ou que não tem o conhecimento do clube, a gente tem ainda 30 dias, um pouco menos, para trabalhar, tem os amistosos que vão ser importantíssimos para entrosar, para pegar minutagem, para pegar ritmo do que acontece no jogo, tem coisas que só acontecem dentro do jogo, mas tenho certeza que no dia da estreia a gente vai estar bem preparado, o professor Fernando vai estar deixando o time pronto para fazer um grande campeonato e iniciar bem. Como eu falei, o início sempre, a primeira impressão é que fica, não adianta a gente achar que tem que começar devagar, tem que começar 100% e fazer um grande ano, um ano para ficar marcado na história. Simão, você citou muito ali o Pombo também, o trabalho dos demais goleiros da equipe, mas eu queria que você falasse do conjunto em geral, o que é que você tem achado do grupo de atletas até o momento do ABC para esse início de campeonato estadual e, consequentemente, Copa do Nordeste e as demais competições? Cara, eu gostei muito, acho que o grupo é muito competitivo, o grupo está num nível muito bom, tem uma base de um time que foi campeão, que isso é importantíssimo, a gente teve isso no Operário dois anos, fomos campeões e manteve a base e no outro ano a gente fez um ano melhor ainda, então isso é importantíssimo, jogadores que são ídolos, que tem o nome marcado na história e que vão ajudar a gente nessa chegada, então essa mescla de uma base forte de um time que já conhece a casa e jogadores que vêm com vontade de dar a volta por cima, de chegar num alto nível de novo, eu acho que o grupo está muito bom. Agora é entrosar, entrosar e outra, o futebol brasileiro é resultado, você chegar no jogo e vencer vai te dando confiança, vai dando confiança para a comissão, vai dando confiança para o torcedor e vai todo mundo caminhando junto, acho que esse é o segredo para um time vencedor, é isso, todo mundo caminhar para o mesmo lado. Jogou com alguns aqui do atual elenco? Eu joguei com o Felipe, com o Felipe Garcia, a gente estava junto no Operário dois anos, alguns eu joguei contra muitas vezes, eu joguei contra com alguns algumas vezes, deram trabalho para caramba, quero ver se é meu favor agora, Mocelin deu trabalho, Jair, se deu trabalho, Maico Douglas, quero ver o meu favor agora, se eles vão fazer gol para mim, mas a maioria a gente já conhece, hoje em dia está muito fácil, eu acompanhei os jogos do ABC o ano passado, principalmente na reta final, e uma coisa que me chamou a atenção, o frasqueirão lotado, dificilmente o ABC perde aqui dentro, era mais ou menos como a gente trabalhava lá no Paraná, aqui dentro vai ser difícil perder jogos, e a gente tem que fazer o fator casa ser fundamental, nesse primeiro semestre aí, sem dúvida nenhuma, e depois para a Série B, hoje em dia a Série B está em um nível muito alto, mas igual, tanto que o vigésimo vence o primeiro, e a gente viu isso esse ano, então, cara, é manter essa parceria, essa humildade, e principalmente trabalhar bastante, aproveitar esses 27 dias aí, e trabalhar muito, trabalhar muito, que não tem segredo, o trabalho é tudo e a recompensa vem depois. Só para concluir aqui, Simão, como é que você conhecia o trabalho do Pombo, já que você nunca tinha trabalhado por aqui, e ele é um profissional que é mais praticamente da casa, né, Léo? Cara, eu conheci o Pombo porque em 2017 eu vim jogar a final da Série D aqui com o Globo, eu estava no Operário, a gente já veio jogar contra o Globo, e a gente treinou no ABC aqui dois dias, e na época, se eu não me engano, quem era o goleiro, mas o Andrei já tinha me falado dele, o Andrei tinha jogado aqui, e eu comecei a acompanhar melhor o ABC, e eu comecei a acompanhar os goleiros daqui, todos os anos os goleiros se destacando, fazendo grandes defesas, sendo importante, dando pontos, para mim, goleiro hoje tem que dar ponto, uma defesa que dá ponto, uma defesa que você está num jogo difícil, vencendo de um a zero, você vai lá fazer uma grande defesa, essa defesa é a defesa que dá ponto, e eu acho que isso é muito mérito do Pombo, de deixar os goleiros, os três, hoje eu vejo a cobrança é igual, independente de quem for o titular e o terceiro, a cobrança é igual, e isso me chamou muito a atenção, então, foi uma das coisas que pesou, quando eu tirei a informação, além de ser um clube com uma torcida apaixonada, que é o que me instiga a jogar, acho que, para mim, um clube precisa do torcedor apaixonado ali na beira do gramado, ajudando, empurrando, mas também o trabalho dele, o destaque dos goleiros que tiveram aqui nos outros anos, me chamou a atenção de ter vindo para cá, estou muito feliz de trabalhar com ele, estou aprendendo muito, ele está cobrando bastante, está sugando bastante nossa energia aí, mas tenho certeza que vamos chegar os três na estreia bem preparado.